Marina Silva tem um projeto de Brasil que passa por uma transformação no modo de se fazer política. Política com integridade, livre desses mecanismos de corrupção que todos nós infelizmente conhecemos tão bem. Marina tem um projeto de governo em que a democracia privilegia a ética, não os compadres. Bem-vinda, Marina. Obrigada.